Viva Lá Minha Senhora Para uma boa sorte Boas festas, boas festas Pois dizemos neste dia Venha nos dar as janeiras Com prazer e alegria Com prazer e alegria Levante-se lá Minha Senhora Desse banco de cortiça Venha nos dar as janeiras Ou de carne ou de choriça Venha nos dar as janeiras Ou de carne ou de choriça Boas festas, boas festas Pois dizemos neste dia Venha nos dar as janeiras Com prazer e alegria Com prazer e alegria Ó senhor dono da casa Meu raminho de bem querer Se a sua anega tem vinho Vinda nos dar de beber Estas casas são moiodas Moiodas Furradinhas de alegria Furradinhas de alegria Viva quem nelas passeia Passeia Que é a Senhora Maria Que é a Senhora Maria Estas casas são moiodas Moiodas Mas não lhe chegamos nós Mas não lhe chegamos nós Viva quem nelas passeia Passeia Quem está a fazer os filhós Quem está a fazer os filhós Levante-se lá Senhora 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 Desse tal lindo assento Desse tal lindo assento Venha nos dar as janeiras Janeiras Na boda do nascimento Na boda do nascimento Estas casas não são casas Estas casas são casinhas Tantos anos vivam os donos Como elas têm de pedrinhas Aqui mora algum amigo Pois nos deu as janeirinhas Aqui mora algum amigo Pois nos deu as janeirinhas Tantos anos ele conte Como a casa de pedrinhas Tantos anos ele conte Como a casa de pedrinhas Boas festas, boas festas Boas festas quero dar Boas festas, boas festas Boas festas quero dar E adeus até para o ano Que aqui havemos de voltar E adeus até para o ano Que aqui havemos de voltar Boas festas, boas festas Boas festas, boas festas Boas festas Boas festas Boas festas Despedida, despedida, despedida quero dar Despedida, despedida, despedida quero dar E adeus até para o ano, que aqui abrimos de voltar E adeus até para o ano